O ser humano possui cinco sentidos Tato, olfato, paladar, visão e audição O sexto sentido, pra quem não sabe, é a premonição O sétimo sentido, qual poderia ser? No meu caso, ela roubou de mim Que é o sentido de viver Pra que que eu quero os olhos Se eu não posso mais te ver De quem me serve o gosto Se eu não posso beijar você Pra que que eu quero ouvir Se eu não escuto a sua voz Não posso mais te tocar Não sinto seu cheiro no ar Mas não esqueço de nós Que eu vou seguindo Sem ter mais prazer Todos meus sentidos Não tem sentido sem ter você Estou pressentindo Eu sinto que eu vou morrer Quando você me deixou Você me tirou Com o sentido de viver E o negro e o negro e o solimão Estou sofrendo tanto Pra que 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 eu quero ouvir Se eu não escuto a sua voz Se eu não escuto a sua voz Sentindo sem ter mais prazer Estou pressentindo Que eu vou morrer Quando você me deixou Quando você me deixou Você me tirou O sentido de viver Quando você me deixou Quando você me deixou Quando você me deixou Você me tirou O sentido de viver O sentido de viver O sentido de viver O sentido de viver